A bandeira ucraniana regressou à Ilha da Serpente, um local estratégico no Mar Negro, controlado pelos russos nos primeiros dias de guerra. Esta quinta-feira, na cidade de Kharkiv, no nordeste do país, três pessoas morreram e cinco ficaram feridas depois de mais um bombardeamento. Entretanto, a Amnistia Internacional responsabilizou Moscovo pela morte de 21 civis no ataque na semana passada na cidade costeira de Sarivka. Num discurso transmitido pela televisão, Vladimir Putin desafiou o Ocidente a derrotar a Rússia no campo de batalha. Hoje ouvimos dizer que nos querem derrotar no campo de batalha. Bem, o que se pode dizer sobre isso? Deixem-nos tentar. Já ouvimos dizer muitas vezes que o Ocidente quer lutar connosco até o último ucraniano. Isto é uma tragédia para o povo ucraniano. Também nesta quinta-feira, os presidentes da Polónia e da Lituânia visitaram o corredor que separa a Biela-Rússia do enclave russo de Kaliningrado, um local que preocupa a NATO por ser vulnerável a um hipotético ataque russo. Todos compreendemos que esta região é particularmente frágil e que os olhos de um agressor podem estar focados neste lugar. Os dois presidentes lembraram que a região é protegida pela aliança militar mais forte do mundo.